Item 1 da pauta, processo 48.500.0048.71, barra 2017-44. Assunto, requerimento administrativo interposto pela Gerdau Assos Especiais S.A., com vistas a manter a conexão e tensão secundária entre os transformadores TF05, de propriedade da Eletro-Sul Central Elétrica S.A., Eletro-Sul, e TF09, de propriedade da requerente, na subestação charqueadas. Diretor-Relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Bom dia, senhores e diretores, senhor procurador-geral, senhor secretário-geral, senhoras e senhores presentes na 36ª reunião pública ordinária da diretoria. Por meio do despacho 3663, de 31 de outubro de 2017, a ANEL decidiu, entre outros aspectos, determinar a inutilização da conexão em tensão secundária entre os transformadores 230-69KV, TF05 e 06, na subestação charqueadas. Em 19 de dezembro de 2017, a Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, CE Distribuição, protocolou carta solicitando a revisão do posicionamento da ANEL em relação à inutilização da conexão em tensão secundária entre os transformadores 5 e 6 da subestação charqueada, conforme item 5 do despacho retrocitado. No dia 25 de janeiro, a RGSU Distribuidora também protocolou carta solicitando reavaliação das decisões exaradas no citado despacho. Em 7 de março de 2018, a Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão, SRT, encaminhou ofício ao Ministério de Minas e Energia solicitando esclarecimentos quanto com relação à solução estrutural prevista para a região de charqueadas, a previsão de implantação da solução planejada, caso existisse, a consideração no planejamento da retirada dos transformadores da Gerdau, da subestação charqueadas, e a necessidade de solução provisória de atendimento às cargas na contingência do transformador existente, até a implantação da solução estrutural. Por meio do ofício 218, o Ministério se manifestou respondendo os questionamentos do referido ofício, sugerindo, nessa ocasião, a manutenção da interligação entre os transformadores 5 e 6, até a entrada em operação da subestação charqueadas 3, a solução estrutural para o atendimento. No dia 7 de agosto de 2018, o Eletro-Sul protocolou carta, apresentando o seu entendimento de que é necessário o retorno à operação da conexão em tensão secundária dos transformadores 5 e 6 da subestação charqueadas. Por meio da nota técnica 70 de 2018, as superintendências de regulação dos serviços de transmissão e distribuição analisaram os pedidos da CE Distribuição e RGE, recomendando a revogação do item 5 do despacho 3663 de 2017. Em 10 de agosto de 2018, o processo foi a mim distribuído, é o relatório. Procuradoria, que trata-se de questão eminentemente técnica, de modo que a Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Trata-se de análise dos pedidos de permanência da conexão em tensão secundária até a implantação da solução estrutural de atendimento às cargas da região, entre os transformadores 230-69KV, 05 de propriedade da Eletro-Sul, e transformador 06 de propriedade da Gerdau, ambos instalados na subestação charqueadas, pertencente à rede básica do Sistema Interligado Nacional e concedida à Eletro-Sul Centrais Elétricas por meio do contrato de concessão 57 de 2001. A transformação na subestação charqueada é composta por um transformador trifásico 230-69KV de 88 MVA da Eletro-Sul, que atende cargas das distribuidoras RGE-Sul e CE-Distribuição. Adicionalmente, nessa mesma subestação, estão instalados dois transformadores trifásicos, o TF-06-230-69KV de 88 MVA e um transformador trifásico TF-09-230-34,5 de 83 MVA, ambos de propriedade e uso exclusivo da Gerdau. Bem, na figura 1, é possível verificar de forma mais direta do que nós estamos falando. Nós temos aqui, inicialmente, dois transformadores em 230-69KV, um desses transformadores é da Gerdau, e o outro transformador é da Eletro-Sul e atende cargas da AS-Sul e da CE-Distribuição. No despacho, que está sendo aqui objeto de apreciação, a decisão da ANEL foi, em 2017, pelo não compartilhamento do secundário desses dois transformadores. Ocorre que a distribuidora CE-Distribuição, à época, pleiteou a regularização da situação na subestação Charqueadas, requerendo que a Gerdau fosse faturada na fatura do grupo A3, visto que, eventualmente, era atendida por meio do transformador de fronteira, 230-69KV, no nível de tensão 69. Para tanto, seria necessária a transformação do transformador da Gerdau para a concessão da Eletro-Sul. O argumento da CE seria no sentido de que, havendo aqui o compartilhamento dos secundários, em algum momento, a Gerdau seria atendida pelo transformador da Eletro-Sul de Rede Básica, por conseguinte, um transformador que estaria, que é de uso da AS-Sul e da própria C3E. A SRED e a SRT avaliaram o caso por meio da nota técnica 99 de 2017, e, naquele momento, o pleito da CE distribuidora foi descartado, uma vez que a transferência do transformador da Gerdau para a rede básica deveria ser precedida de estudos e definições do planejamento setorial. Assim, por meio do despacho 3663 de 2017, à época, a ANEL deliberou o assunto, definindo que o atendimento da Gerdau se dará no nível de tensão 230KV, uma vez que este consumidor é atendido por meio do transformador 23069KV e de uso exclusivo e de sua propriedade. Ainda no despacho, a ANEL determinou a inutilização da conexão em tensão secundária entre os transformadores TF5 e TF6 da Gerdau, separando o atendimento da Gerdau do atendimento às cargas da distribuidora RGSUL e CE Distribuição. Ou seja, ao apreciar o mérito, na época, a ANEL decidiu não fazer, não atender o pleito da CE Distribuição e para deixar claro que o transformador da Gerdau seria de uso exclusivo da Gerdau, eles operariam com os secundários isolados. Após a publicação do despacho 3663 de 2017, as distribuidoras, com a concordância da Eletro-Sul e Gerdau, solicitaram a revisão do posicionamento da ANEL em relação à inutilização da conexão em tensão secundária entre os transformadores TF5 e CF6. A transmissora e as distribuidoras argumentaram que a impossibilidade de utilização do segundo transformador existente na subestação e de propriedade da Gerdau traria riscos ao atendimento dos consumidores da região quando da contingência do transformador da Eletro-Sul, uma vez que as subestação charqueadas não atendem ao critério N-1 descrito nos procedimentos de rede do ONS. Segundo a empresa de pesquisa energética, a EPI, a solução estrutural para atendimento à região de charqueadas está em fase de planejamento e consiste na implantação da nova subestação charqueadas 3. A expectativa é que essa subestação seja licitada com prazo de entrada em operação até 2024. Neste contexto, em resposta aos questionamentos da SRT, o MME sugeriu a manutenção da conexão em tensão secundária entre os transformadores da Eletro-Sul e Gerdau, permitindo o uso compartilhado das instalações até que a solução estrutural seja implantada. Por sua vez, a Gerdau afirmou não se opor à manutenção da conexão entre os transformadores e à utilização excepcional do trafo 06 para garantir o atendimento em 69KV dos consumidores das distribuidoras CED e RGE-Sul conectadas no trafo 05 no caso de indisponibilidade deste equipamento até a entrada em operação da subestação charqueadas 3. Desse modo, considerando que a solução estrutural está prevista para 2024 e diante da relevância da conexão entre os transformadores para o atendimento da região e tendo em vista a concordância da Gerdau, proprietária do transformador 06, na utilização de seu transformador para esse fim, entendo possível a manutenção da conexão em tensão secundária entre os transformadores. A utilização da conexão entre os barramentos 69KV deve ocorrer por meio de acordo operacional entre as partes e não pode acarratar anos para os consumidores da CED e RGE-Sul ou direitos econômicos para a Gerdau. Além disso, nos períodos de contingência de um dos transformadores, as medições das cargas das distribuidoras CED e RGE-Sul devem ser realizadas de modo a permitir a adequada apuração dos encargos de uso do sistema de transmissão e da eficiência da contratação dos montantes de uso do sistema de transmissão MUST em cada ponto de contratação. Importante esclarecer, por fim, que a utilização do transformador da Gerdau não eximirá a Eletro-Sul de suas responsabilidades quanto a eventual apuração da qualidade da prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica e não implica isenção de parcela variável regulamentada pela resolução 729 de 2016. Por fim, trago no dispositivo que, diante do exposto do que consta do processo 48.500.000.4871 voto por revogar o item 5 do despacho 3663 de 2017 que determinou a inutilização da conexão em tensão secundária entre os transformadores 23069KV TF05 e TF06 da subestação charqueada é o voto. Em discussão em votação acompanhe o relator também voto com o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria Daniel decidiu por unanimidade revogar o item 5 do despacho 3663 de 2017 que determinou a inutilização da conexão em tensão secundária entre os transformadores 23069KV TF05 e TF06 da subestação charqueada próximo item 30 e tchau e A CIDADE NO BRASIL